Boa noite, ou melhor agora? Boa noite, Valkária! Como vocês estão nesta linda noite de segunda-feira, onde nós voltamos com a temporada regular da Arena de Valkária? E agora, tudo vale pontos. Pontos para saber quem vai chegar na final, que vai ser no final do ano mesmo, em novembro, se tudo der certo. Ou melhor, quem vai enfrentar, massacrar, destruir na final? Não, matematicamente, matematicamente, se Menkaren e Denebi perderem todas as lutas, eles podem, e outras duas duplas, ganharem todas, é o que é impossível. Mas assim, dá para eles ficarem de fora, dá para eles ficarem de terceira, mas eles têm que perder todas. Todas. Ah, muito bem. Bom, se você chegou agora na Arena de Valkária, nós jogamos Tormenta 20, mas nós jogamos com algumas regras um pouquinho modificadas, para ter uma das coisas mais divertidas para mim e para você. Ok? Para os jogadores... Muito bem. Na Arena de Valkária, os nossos personagens entram no ringue com apenas metade dos seus pontos de mana. Isso é para dificultar a vida deles mesmo, para a gente poder curtir mais a desgraça da vida deles ali, demorar um pouco mais ali. Na verdade, para não ter aquele famoso efeito Burst Damage, que é estourar os seus pontos de mana à toa e derrubar o pobre coitado do teu oponente em uma rodada só. Não que não aconteça, mas lembrando também que eles podem fazer uma ação especial da Arena, que é a Firula. Quando você faz uma Firula, você faz uma Zoeirinha, um Maneirismo, você faz um RP. E aí você recupera 2d6 pontos de mana, porém você tem que usar uma ação padrão para isso. Ok? Nós também temos os pontos de torcida, que são os mais felizes e importantes, porque quem dá o ponto de torcida é você. Ao final de cada rodada, eu vou abrir uma votação de um minutinho e vocês vão votar na dupla, que vai receber um ponto de torcida. Eu gostava de dizer que vocês vão votar na melhor da rodada e tal, mas é mentira. Vocês vão votar na que vocês gostam mais. Então a gente vai parar de mentir um para os outros, né? Vamos estabelecer aqui uma relação de confiança e vocês votam na que vocês quiserem mesmo. Se você estiver torcendo mesmo. Porque torcedor bom é o que empurra quando o time está perdendo, né? Torcer para quem está ganhando é muito fácil. Nós também temos a regra de recuperação e eliminação. Um personagem que chega a 0 pontos de vida, ele fica nocauteado por uma rodada. Ele perde 1 ponto de torcida e fica caído. Nesta rodada, ele não pode ser alvo de ações hostis até o início do seu próximo turno. Quando ele volta à luta com metade dos seus pontos de vida. E aí nós temos a grande notícia. Eu vou olhar bem para a cara dos meus jogadores aqui. Vocês não podem vê-los, mas eu posso. Que é a mudança nas finalizações. Um personagem pode gastar uma ação completa e 2 pontos de torcida para finalizar o adversário adjacente que esteja com 1 quarto ou menos dos seus pontos de vida. Os jogadores envolvidos vão fazer um teste oposto de perícias à sua escolha. O finalizador recebe mais 2 para cada marcador de nocaute do alvo e mais 2 se a dupla dele estiver adjacente. E mais importante, não é possível repetir as perícias nesse teste. Usou, usou. Vocês vão ter que convencer a plateia a finalizar de um jeito melhor. Tá bom? O Thiago está com uma cara assim, ó. Que agora ele lembrou que ele vai enfrentar um bar. Muito bem. Vamos sem mais delongas então para os nossos competidores da noite. A minha esquerda, a dupla Diamantes, os vice-campeões da temporada 2021 que estão lutando pela classificação nas semifinais. O verdadeiro ventilador de pauladas, a dilaceradora de pontos de vida que foi brutalmente nerfada pela última errata é a digníssima beldade pilotada por ninguém menos do que Priscila Treva. Olá, Priscila. Como você está? Gente, Valcária, como assim foi nerfado? É, os ataques múltiplos, né? Que foram nerfados. Ah, não. Isso aí está de boa. Está tranquilo, ao invés de fazer cinco, eu faço quatro. Que susto dela, que susto. Não, ainda tem ele que fica boa, está tudo certo. Boa noite, Valcária. O melhor é o que susto. Que susto. E ao seu lado, o bardo que refez o seu nome em uma nova apresentação. O seu último álbum foi verdadeiramente chocante para os seus fãs. Ele é Raul Cinco Chás. Interpretado por quem, por quem? Boa noite, Raul. Boa noite, estou chocado com essa apresentação dela. Não esperava por isso. Saí de novinho nesse momento. De tão chocante que isso foi para mim e para os meus amigos felinos. É, novinhos. Boa noite, Valcária. Que saudade de vocês. Agora voltamos para o comum. Não vamos enfrentar monstros e morrer. Vamos enfrentar jogadores e morrer. Olha que maravilhoso. Tudo pela diversão de vocês. Olha a plateia maravilhosa. Do outro lado. A Dupac traz metadinha. Metadinha. Do cinturão. Ele que luta para conter as suas lágrimas, pois está em terceiro lugar na tabela, como foi na última vez. Mas ainda tem chance de recuperar a sua honra, a sua glória, mas não a sua deusa. Ele é que excede Nantalas. Último paladino de glória, hein? Pilotado por Tiago Rosa. Olá, Tiago. Olá, dela. Lá, competidores. Olha a chat. Estamos aqui, mais uma vez, tristemente prontos para lutar por glória. Mas para chorar por glória mesmo, né? Porque para lutar a gente já desistiu, mas vamos lá. Acho correto. Acho que tinha uma relação muito tóxica com a sua deusa. Aquele negócio de querer sacrificar a sua espécie. Parecia um pouco a mais. Um pouquinho exagerado. Todo mundo tem o seu dia ruim, não é mesmo? E por último e não menos importante, temos o habitante das profundezas que trouxe profundamente as suas habilidades para a arena de Valkyrie e se provou mais eficiente contra monstros do que com seus adversários. Ele é o peixe mais esperto de Arton, o inventor Alexander, pilotado por Roxinho. Boa noite, Roxinho. Boa noite, rapaziada. E aí? Quando eu acho que o dela não tem como se superar, ele se supera sem um milhão, velho. Eu quero dizer que o dela esqueceu de botar o áudio dele bem na entrada e ele deu um e deu um cagaço para o palco, e aí ele foi lá e entrou com água. É pra começar aqui, ó. É isso, tô no hype, vai ser massa. Essa é a luta, é o nosso Salty Runback, meio iduti. É o Salty Runback da primeira luta. Vamos que vamos, que vai ser louco. O Roxinho ficou muito feliz de não ter afundado o time dele na exibição contra criaturas. Na verdade, você saiu muito bem. Eu acho que foi o seu top da imagens. Muito bem. Deixa eu apertar o botãozinho aqui. Agora, dessa vez eu vou conseguir. Dessa vez vai ser ótimo. Dessa vez eu vou... Eu vou parar a música aqui, como deve ser. Eu vou lá no Roll20 primeiro. E eu vou colocar a música. Agora sim. Então vamos para o nosso Overlay The Jogo. Muito bem. Muito bem. Vou tirar do modo estúdio, estou no enxergo com vocês direito. Eu já disse que eu ia tocar e não dançar. Gostei dessa, Raul. Vamos... Maravilhoso. Incrível. Vamos colocar os palpites, né? Que eu esqueci. Qual a sua aposta de hoje? Você, nosso incrível espectador, você apostará em Raul e Beldade? Ou você apostará em Kessede e Alexander? Cinco minutinhos? Cinco minutinhos. Enquanto isso, eu vou fazer uma explicação que é lembrando que a partir dessa temporada, os presentes do patrocinador vão direto para o inventário da pessoa escolhida. Então lembrem-se, quando vocês comprarem o presente do patrocinador, escrevam. Tem um campinho ali de texto, digite o nome do gladiador que você quer dar o presente. Tá bom? Não vale comprar o presente para vocês mesmos. Estou de olho. Para o adversário, pode. É para o lado de vocês. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos rolar a iniciativa? Vamos rolar a iniciativa. Vamos rolar a iniciativa. Tá dela, eu vou... Eu vou gastar em Júlio Zidai. Uh, eu gastei um pontinho aqui de... De especialista. Meteu um vintão. Thiago chegou como? Oh, Deus! Caraca. Ok. Clicar na ficha. Iniciativa. Acho que o Robid está engasgado hoje. Nossa, cê não foi? Cês vieram bolados hoje, né? Ó, caramba. Trinta e dois. Trinta e um. Quarenta e quatro. Quarenta e nove. Cara, eu rolei um dezenove. Eu gastei o meu dezenove numa iniciativa. Thiago gastou vinte, tudo certo. Olha esse de um, véi. Porra, nem lembro o que eu rolei um dezenove. Novo. Muito bem, parabéns, viu? Pra vocês. Muito bem. Muito bem. Vamos mandar o figurino. Que sede, escolha um dos seus lados. Eu vou aqui. Peraí, é aqui, né? Isso. Isso. Alexandre, escolha o seu lado. Eu vou oposto. Hum, verdade. Verdade. Vou pra cá. O Raul foi pro outro lado. Que sede, quer trocar com alguém? Não, tá bom assim. Tá bom assim? Tá feliz assim? Vai doer. Ai, ai, ai. Então, vamos iniciar este maravilhoso confrontamento. Com o que sede fazendo teste de reflexos. Mas, gente. Mas, já, caramba. Toma uma taça. Muito bem. Passou, passou, passou. Tá todo cagado ali. Puxa. Muito bem. Beldade. Rola aí um desse aqui pra mim. Que o Wefness mandou um presente do patrocinador, já que você recebeu o método. Olha só. Olha só. Mano, quase que é uma poção de velocidade de novo. Gente. Tá meio lento. Quanto foi mesmo? 7 e 5. 7 quase na trave. 7 e 5. 7 e 5 nós temos... Uma poção de purificação. Uma poção de purificação. Você sabe o que essa magia faz? Purificação. A pessoa que é... Uma arauta da ditadura da espadinha, né? Purificação. Uma magia divina de segundo círculo. Cujo texto diz o seguinte. Seu toque purifica a criatura tocada. Essa magia remove uma das seguintes condições. Abalado, apavorado, ao quebrado, atordoado, cego, confuso, debilitado, enjoado, envenenado, esmorecido, exausto, fascinado, fatigado, fraco, frustrado, lento, ofuscado, paralisado, pasmo ou surdo. Muito bom. Ok. Legal. Então, basicamente, você dá um gole-gole, encosta no Raul e tira qualquer uma dessas coisas dele. Ele continua no chão e está pelado. É, infelizmente, nocaute não tira. É, infelizmente. O que cede? Seu turno, por favor. Vamos lá. Primeiro, eu tenho... Vem o episódio lá de... Claro, você é uma chata aí. Eu tenho uma chata aí pra trás. Inventou isso aí. E ela deve ter chegado num ponto que ele pode jogar pela gente, assim, pra falar com a pergunta dele. O dia que vocês faltarem, eu faço um eu mesmo, assim, só rolo na... É. Então, vou andar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos na graça de glória. E aí, eu uso velocidade ladina para ter mais uma ação de movimento. Com essa ação de movimento, eu ando um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, com a minha ação de movimento normal... Eu finto. Eu vou... Pode finto. Também pode ir embora, não tem problema. A gente aceita. Vou gastar aqui um PMzinho de especialista pra aumentar meu plano de enganação. Ai, meu Deus. E eu vou rolar o reflexos? Reflexos. Tá. Uau, que surpresa. Quem diria que eu tirei 13 a menos. Tô sendo justo, é 23 a menos. 23 a menos. Dá um dado inteiro. Bom. O aparente fintado, eu ataco com o meu florente equilibrado. Lembrando que você tá com o menos cinco. Ó, entra. Boa noite da mente. Que aí tem o dano do meu ataque furtivo. 24 de dano. Beleza. Só que aí, como uma ação livre... Mão na boca. A gente tá dançando. Beleza. Deixa eu pegar aqui meu agarrar. Esse dano aqui ignora. Muito bem, isso. Beleza. Esse pessoal é o teste agarrado. É, só o teste agarrado. E aí eu faço luta em cima desse teste, né? Isso. Ou um ataque com a sua arma. Peraí. O que tiver na tua mão. É, a minha arma tá na minha mão, então... Então, com a arma. Então vamos. Você não arrumou tua vida aí, viu? Eu acabei de tomar esse dano. Não, isso tudo? Não. A gente tem 24 de dano só. É. Então, tá aí. 83 menos 24 dá 50. Não, foi 24 de dano, não foi 9 ali. Ah, não. Não, entrou. Ah, porque teve... É, fez... Tem vez de curtir. É. Ah, que forteio, 15. Beleza. Agarrei. Já que eu agarrei... Já que, né? Eu uso... Escudo vivo. Escudo vivo. Gasta 2km. Ah, não. Eu não posso usar escudo vivo. Eu não tenho mais o desenvolvimento. Não usa escudo no visual. Tá bom. É só um foreshadowing. É. É só um foreshadowing. Ops, a minha habilidade nova. Nossa, que coisa, né? É isso, acabou o meu turno. Ah, que bom. Show off. É... Alexander, faça um teste de reflexos, por favor. Faça um teste de reflexos. Agora é mais alto, né? Agora é fixe. Não. Tomei um tomata. Tomar ali um tomata. Tomei um tomata ali. Um de dano. Não é mais de perfect. Não é mais de flawless victory, né? Temos a nossa vitória da noite. É isso aí. Ah, alguém me alertou aqui que eu não arrumei os valores dos pontos de torcida. Me lembrado. Obrigado. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Posso dar ele pro gato? Vai lá. Dá ele que dá ele. Eu vou... Tá. Então eu vou... Eu vou usar velocidade. Vou castar a minha engenhoca de velocidade com magia de segundo círculo. O teste fica 15. Mais 3, que é 18, né? Fazer um ofício de engenhoqueiro. Tá. Passei. Cassei velocidade. É... A versão sustentada, imagina. Isso, a versão sustentada. Exatamente. Então agora eu tenho duas ações de movimento, né? Você tem uma ação padrão a mais. Tá. Eu vou transformar em movimento, então. E eu vou... Chegar até lá. Que vai ser 9 e 9, né? Certinho. É... E é isso. Só vou chegar pra flanquear. Mas eu pego, tipo, os conectores. Eu... Fecho na minha mão. Passo um choque. Aí eu fico ligadasso. Quando eu fico ligadasso, eu tomo um tomate na cara do nada, assim. Eu limpo da cara rapidão e vou correndo. Tem que interpretar também. Eu tomo uma taça. Muito bem. Verdade. Quanto eu consigo correr na diagonal se não me investiga? O dobro do seu movimento. Você consegue... É que investida é... Qual que é a regra dela de corrida com atletismo? Como que funciona? Ah, com atletismo você... Basicamente você... Corre uma quantidade de quadrados que saiu no teste. É fazer 10 de atletismo e aí você só vai andar, sabe? Ah, tá. E é uma ação completa pra fazer. Não, eu queria correr pra bater. Ah, correr pra bater? Ah. Acho que você não alcança isso. Não alcança. É que eu tenho a espada com alcança, né? Ah, é, você tem, né? É, então. Por isso eu tô perguntando quanto eu ando. É, o dobro do seu movimento, né? Nove, nove... É, mas o dobro do seu movimento na diagonal é meio que só o seu movimento. É, para aqui, assim, tipo... Nesse quadradinho. Aí é longe. Não, é longe. É longe. Oi, Raul. A gente sabia que isso podia acontecer. Eu vou riscar o atletismo. Você vai riscar o atletismo? Basicamente, você faz uma ação completa. Você faz um teste de atletismo. E você avança o resultado do teste vezes um metro e meio. Ou seja, um quadrado pra cada número que você tirou no tempo. Você recebe um modificador. É, pra cada um metro e meio de deslocamento padrão que você tenha acima ou abaixo de nove. O seu deslocamento é exatamente nove, certo? É, por exemplo, um metro e meio de um metro e meio de um metro. Então é isso. Caramba! Caramba! 36 quadrados. Contando dois na diagonal, por favor. Então... Tem doze até aqui, então é 24. É. É, aí seria 18, mas beleza, tá lá, Raul. Tá perfeito. É. Não sei se... Nossa, tá tudo junto aqui. Na verdade, eu consigo chegar aqui, né? 22, 24. 22, 24. É, mas a linha reta. Não pode fazer essa curvinha aí. Ah, tá. Não poderia fazer isso aqui. Mas aqui tá flanqueado também. Sim, aí tá flanqueado também. Beleza. Oh boy! Ai! Embolou-se. Embolou. Embolou tudo. Empacou tudo. Raul! Raul, é você. Tá, Bela, eu tô com a mão na boca, mas eu posso gesticular. Tá lá, né? Tipo... Você tá agarrado. Tirir uma... Mas eu posso, tipo, tirar martelo, pegar instrumento, tocar instrumento. Você pode tocar um instrumento. É uma dúvida simples. A lei não diz nada que você não pode fazer esse tipo de ação. Tá. Estando agarrado. Tudo bem. Tem lógica, tem regra. Então, o que que vai acontecendo? Eu tô, tipo, eu tô dançando com o QSAD, mas entre um passo e outro... Quer dizer, eu não sei se ele tá dançando comigo. Eu estou dançando, supostamente, num lugar. Você tá dançando. Eu tô dançando. Então, entre um passo e outro, uma atrapalhada e outra. Como uma ação livre, já que eu tenho a possibilidade de trocar de arma com uma ação livre, né? Pelo talento. Eu troco o martelo, pego um alaúde. Pego o meu alaúde de mitral, se eu não me engano. Que é o... Desculpa, o de adamante, que é o barbas da lua. E com o barbas da lua, eu quero inspirar a minha beldade. É me salvar daqui. Inspirar nós dois. Então, eu vou gastar três PM. Porque esse alaúde me permite gastar um PM a menos. Estou rolando inspiração para nós. E a partir de agora, nós temos mais três em todos os testes de ataque, todos os testes de dan. E todos os testes de perícia. E eu estou falando devagar assim, porque eu estou tentando lembrar tudo. E aí? Falando em lembrar, eu também esqueci de fazer uma coisa. Ah, o que você esqueceu de fazer? Esqueci de ativar o... Tá na mesma se ativar agora ou depois. É livre, né? Ah, é livre? Ah, beleza. Então, só para deixar claro, eu estou ativando o sangue de ferro. Eu gasto dois PMs. Mais dois em todas as rolagens de dano e resistência. Resistência e dano, cinco até o final da cena. Tá. Agora, aproveitando que eu toquei, existe um lance novo que é preço de digitação. Novo não, né? Mas que teve a errata que mudou ele de ilusão para qualquer magia e eu quero usar uma magia dela. Aí vem o problema que você está agarrado. Mas eu posso utilizar o meu novo talento. Que é a magia discreta. Me permite lançar magia sem a gesticular e falar. Que pegou exatamente para essa situação. Ah! Ou não! Então, por dois PM a mais. E eu vou aproveitar o preço de digitação para fazer uma magia. Eu vou gastar primeiro os PMs. E eu vou fazer a magia... Eu to pensando... Eu acho que eu vou acenarar você, viu? Verdade. É, mas só uma coisa. Quando você está agarrado, ainda é uma condição ruim para lançar magia. Tu não tem que fazer um teste independente. O teste de agarrado ainda sai. É. Ah, é? O teste de agarrado ainda sai? Hum... Tem que ser um problema. Hum... Eu não sabia disso. Fazer só o teste. Hum... O que acontece se eu falhar no teste? Você pode lançar magia agora. O que acontece se eu falhar no teste? Você gasta os PMs e a magia não sai. Só isso. E aí é um teste de luta dele contra a minha luta? Não, não. É um teste seu de misticismo. Ah, misticismo. Você manja de fazer essa magia meio que com o cara ali segurando você ou não. Hum... Muito importante para você ter falado isso. É um erro. Sabe? Só tem que ser um erro nas próximas vezes. É... Bom... Ali na página 160 do Livro Báscoa de Tromita, 20 dias. É... Se lançar a magia também existe calma e concentração. Por isso um conjurador em situação difícil deve passar de um teste... Ah, é de vontade, não é de misticismo. Teste de vontade. Se falhar no teste, a magia é perdida. Mas os PMs são gastos mesmo assim. É... Não é o problema. Você estar em condição ruim, que é como você estar... É... Em movimento vigoroso, como não montaria galope. Ou... Caído em uma tempestade. Claro. Então eu posso testar. O teste de vontade já é um pouco mais... É... É CD 15 mais custo da magia. É, mas assim... Agarrado é uma condição terrível. É terrível? Então é CD 20. É... É 20 mais custo que o PM da magia. Tudo bem. Então... E o PM da magia com o aprimoramento de magia discreta? É o custo total da magia. Tá. Então vai ser 5 custo total da magia. Porque é velocidade na beldade e 2 PM pra lançá-la discretamente. Então... Vão ser 5 PMs. Já vou descontar eles primeiro, pra não começar nenhum erro. CD 20, você não falou? 25. Não, 20 mais o custo da magia. Ah, é verdade. Entendeu? Tem razão. CD 20 então. E eu vou rolar... É... Isso. CD 20. É que eu tô pensando nos 5 dos PMs. E eu vou rolar então o teste de vontade. É... Eu vou colocar o mais 3 aqui por causa da inspiração, tá? Tá bom. 24. Por pouquíssimo, beldade. Por pouquíssimo. Droga. Então o que dá pra gente fazer é usar a nossa ação de movimento. A magia falha, mas eu ainda posso utilizar a performance crescendo. Mas você tirou 6 no dado. Também foi bem... Bem graça, hein? Foi triste. É. Crescendo faz com que eu e meus aliados tenham um dado de dano adicional, enrolagens de dano e ataques... Enrolagens de dano de ataques e magias. E a CD é 15. É um teste de performance. E eu vou rolar o teste de performance só com o mais 3, tá? Porque... Só pode... Se der um... Daí a gente sabe que não era hoje. Ok. Não deu um. Muito bem. É isso. CD 15. Então beleza. Vai empilhando bônus aí. Beleza. Então você tem mais 3 no dano. Mais um D4 da sua arma. Ok. Mais 3 no acerto e mais 3 em todas as perícias. Sim, tá certo. Perfeito? Perfeito. Maravilhoso. E foi isso. Eu tô lá dançando com o Q7, porque é uma delícia. Eu tava com saudade disso. Muito bem. Muito bem. Fim da primeira rodada. Vamos para a famigerada votação. Vamos do botão. O que é isso? Me ajuda o botão. Vamos do botão. O botão é botão. Vamos do botão. O botão não gosta de democracia. Ae, muito obrigado. Depois de fazer um... Umas duas... Um, dois refrescos na página. Refrescos. Muito bem. Um minutinho... Torce aí, torce aí, pode torcer. Ou não, porque ele tá rodando, roda. Ae, agora foi. Ah, já largou de 16 pontos porque cede para o Leicester. Caraca. Fui me esperando. Largou firme. Tá bom. Ah, mas agora tá bem equilibrado, hein? 17 a 22. Vocês vão ficar em silêncio? Vocês não vão pedir voto? Vocês não vão... Eu tô muito tenso. Pô, meu Deus, eu tô cagado de medo com isso. Vou falar com a mão na boca dela. Podia tá assim. Eu tava, assim, sinceramente com saudade dessa situação terrível. Porque eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que agora todo mundo vai me esquecer. Eles vão me bater de novo. E eles vão falar, beleza. Agora tem que ganhar na verdade. E aí até isso já tá girando. Tá tudo bem. Uma hora... Uma hora eles vão me soltar. Seja porque eu caia ou não. É isso. Isso passa. Isso passa. Beleza. Venceu o que? Sede, Alexander. Quem diria? Olha só. Quem... Que dúvida. Que essa de Nantalas é a sua vez. Ó. Vamos lá. Eu vou continuar agarrando e vou dar uma facada. Quer dizer, eu vou guardar meu florente. Vou sacar minha daga maciça. Vou passar com o florente. E aí dou uma facada. Daga maciça. Uma facada maciça. Ih, acho que errei. Mesmo com menos 5. Como assim, menos 5? É que você tá agarrado. Você tá agarrado. Tá, então significa que eu tenho 11 da defesa. Não, acho que acertou. Então é 8 de dano. E vou atacar com o time. Claro. Pô, cara. Tá infeliz seu ataque com o time. 19 de dano. Beleza. Tamo apanhando. Tamo junto, mas tamo apanhando. Mas o que acontece? Ah, não. Agora eu tenho uma ação de batimentos. Então eu vou gastar 2 PM. E vou usar... Escudo vivo. Então até o começo do meu próximo turno. Eu estou sob cobertura. E essa cobertura é o Raul. Então qualquer ataque... Me errar... Por 5 ou mais, acerta o Raul. Muito bem. Muito bom. Imagens deploráveis, né? Nessa arena de Valkyrie. Ah, Alexander. Faça um teste de reflexos, por favor, Alexander. Vou tomar outro tomate mesmo. Boa. É 25? Não vai, não. É 20, é 20. Ah! É 20? Não era 25? É 25 ou é 20? Era 15... Era 15 e foi pro 20. É isso, né? Foi pro 20? Pega no tridente. Tá. Posso ir então? Pode ir. Tá. Sustento velocidade. Um PMzinho, né? Eu vou... Tá. Vamos por partes, tá? Vamos por partes, tá? Então ação padrão. Eu vou atacar... Eu vou atacar... Raul. Não precisa, né? Tô aqui, tô quietinho. Tem o fone aqui. Então fica 22 pra 18 de dano. Acho que pega. Tá. Com a minha outra ação da velocidade... Eu posso castar magia com a ação da velocidade? Não. Então eu vou usar ativação rápida. Vou gastar 2 PM. E vou ativar minha engenhoca de amedrontar. Hum... Na treva. Com os 2 PM a mais ali. Pra que ovos que falharem na resistência ficam apavorados por um D4 mais um rodadas. É... Normal... Seria... Como eu tenho mais 2 PM no negócio, seria então... Seria 18 teste. Não, mas tudo bem. Você tem duas ação padrão. Pode dizer que a primeira foi... Você usou a da velocidade pra atacar. Isso não tem problema. Ah, tá. Beleza, beleza. É verdade. Tá tudo bem. Tranquilo. Então... Tá. Então os 2 PM ficam da... Como é que é? Da ação de velocidade. Então... Castei. E eu vou gastar... Daí... O meu poder de nível 8. Que eu vou gastar 1 PM. E eu vou aumentar o teste em 2. Qual é o total do teste? 20. 20. 20. 20ão. Vontade 20ão. Vontade 20, Treva. Por favor. Com mais 3. Não se esqueçam do mais 3. Jesus. 7 com 10, 20. Ah, 20. Ah, não. Você tinha colocado? Você tinha colocado já? Não. Não tinha. Nossa, velho. Na trave. Na trave. Na trave. Na trave. Na trave. Você pode usar a ativação rápida e fazer de novo? Eu posso usar a ativação rápida e fazer de novo? Dela. Poder. Pode. A gente vai ocupado uma segunda vez. Ela vai empilhando a CD. Sim. É. Aí quem tá apavorado é você, né? Não. Eu tô apavorado. Eu admito. De cara limpa. Tu chegou do meu lado, eu tava cagando nas calças ali. Que bom que eu sou colorido, brother. E que é normal ir pra peixe fazer isso, entendeu? Então não fica esquisito com o meu lado. Mas tá. Eu vou então fazer a mesma coisa. Só que como é que funciona daí? O teste aumenta em 5? Toda vez que você usa uma engenhoca depois da primeira. O teste aumenta em 5. É. É isso, né? Eu acho que é 2. Deixa eu ver. Faz tempo que eu não jogo com engenhoca. Engenhoqueiro. Chiru Blacks, Chiru Blanks, Chiru Blons. É 5, isso mesmo. Cada nova ativação o teste aumenta em 5. Tá. Então seria 23. Então eu vou gastar... Cara, eu vou estourar 4 PN. Porque vai ser o da ativação rápida. E o da... E o da... É... E o de engenhosidade. Pra botar mais 5 no meu ofício de engenhoqueiro. 25. Uh! Uh! Tá. Caraca. De novo, vontade de 20. Mas você gastou PM de novo pra fazer a... A invenção potente? Sim. Sim. Com certeza. Que sinal eu tô fodido. Meu Deus. Sinal eu tô fodido. Então, de novo, por favor. 7. Vontade de 20. Eu tô fodido. 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 Meu Deus. Que acontece com ela? Ela está amedrontada por um D4 mais uma rodadas. Então, por favor. Eu rolo. 5 rodadas. Nossa. Nossa senhora. O que que a amedrontada faz mesmo dela pras pessoas e não? Claro pra mim que eu já sei. Mas o que que... Explica pra eles aí. Eu posso saber o que não faz na regra, mas eu sei que eu tô nesse momento. Mecanicamente. Como funciona meu Deus? É. Você deixou ela apavorada, certo? Isso. Por um D4. Eu acho que sim. É. Apavorada por um D4 rodadas. Isso. Exatamente. Apavorado sofreu errata. Tá? Vamos lembrar disso. Porque a apavorada obrigava você a correr e tal e não é mais assim que funciona. Eu vou ler exatamente o texto da Erratas, tá? Tô achando aqui só um segundo. Essa magia também sofreu errata. Foi por isso que eu tive que fazer com os dois pontinhos. Ah, é verdade. É. Porque se eu só fizesse a magia, seria só por uma rodada. Com dois PM, virou um D4 mais uma rodada. Se eu não me engano, já era direto um D4 mais uma rodada. Apavorado agora é o seguinte. O personagem sofre menos 5 em testes de perícia e não pode se aproximar voluntariamente. da fonte do medo. Me dói. A fonte do medo tá bom. Eu realmente achei que ia sair correndo. Mas ela pode atacar eles? Pode. Pode estar tão assustada que ela bate. O negócio é o seguinte. Se ele der dois passinhos pro lado, ela não consegue chegar. Entendeu? É isso. A minha ideia era fazer isso com coisa, mas ela passou no primeiro teste. Aí eu falei, ah, velho, vai. Só vai, foda-se. Como que tá a minha emoção, eu tenho que gastar um turno pra pegar ela, né? Você tem que gastar uma ação de movimento pra puxar ela do cinto aí. A não ser que você tenha um saco rápido E uma safadrão pra beber Beleza É você, inclusive Raul, deve-se parar do meu lado Ao invés de ficar indo atrás do gato O gato tá difícil Diga Perdão, perdão Cara, eu não tô com medo do menos 5 Eu sei que não Eu devo ignorar E não gastar o turno? Quando você envia uma penalidade De menos 5 no teu oponente Ele fala, é, isso é just scratch É just scratch Eu já tô dentro do flashback já Porque na coisa, fui eu que apanhei pra caralho E fui eu que apanhei Já apanhei tanto As memórias estão confusas Cara Tough choice, saca Essa Eu vou bater Em quem? Em mim ou no Alexander? Alexander Tá É porque se você bater no... Ah, isso eu boto no... Bom, bate, faz seu turno Depois eu pergunto Eu errei Beleza, primeiro ataque Lembrando que você tá com quanto? Com esses ajustes aí Menos... O ajuste tá aplicado ou a gente vai aplicar na unha? É, se eu tenho esse bônus aqui de ataque, ele na verdade fica 2, então, menos 2 Você tá com menos 2, é isso? É, então vai ficar 1 aí no ataque, né? Tá É menos 2 aqui? É, então vai ficar isso Ok Aqui o resto fica normal Sim, o dano fica normal Sim, sim, é menos 5 testes Beleza Vou dar minha primeira correntada Você vai usar aquele golpe especial lá pra mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4 Não Não? Bater normal mesmo Bater normal Tá bom Então vou bater Nossa senhora, a quantidade de dados de... 19, pega? 20, 22, desculpa 19 não, não é 17 Não, já tá contando, já tá contando Então, errou! Uh, Jesus, tá Eu gasto 1 PM, golpe de rascão É isso É um... 1,8, mais 3 Não, mais 5 1,8, mais 5 Ué, você falou que não entra na habilidade? Ah, é verdade, é só em ataque e magia, né? Sim, sim É 1,8, mais 5 5 5? Por que 5? É porque é 2 do poder direcional dela e 3 do meu... da minha inspiração É verdade, é poder direcional, não te esqueci Opa! Por que eu pedi rabo? Eu adoraria que entrasse 2,8, mais 5 Vai, vem a colher de raspar bicho, vai É a Naja de raspar bicho 11 de dano Ok Eu tenho um D4? D4 por quê? Não tinha do... Hã? Não Não, 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 é isso mesmo Só 11 de dano, é isso? Isso Próximo ataque Próximo ataque Verdade, tinha o dano ao sabor do destino também, bem lembrado É um D4, né? Não é um D4, é um só de... é... Um de dano ao sabor do destino É? É, então é 12 de dano Ok, é 12 Beleza, é sempre mais 6 É sempre mais 6, beleza Valeu, chat Esqueci também Obrigada, galera Tá, próxima Segundo ataque? 20... não, 19... ah não, já tá com menos 2, né? 21 21, pega? 22, ac 22, ac Não, pega Copa de raspão Tira um PMzinho aí Colher de raspão Colher de raspão, bicho Um deu 8 mais 6 De tela, acredito Descamara o peixe Deu um shot sensacional Vou sair liso, pronto pro sushi, velho Ok, 9 então 10? Ou do mais um que tinha? 9, 9, 9 Não, tá super Ah, vai dar esse Não, é Eu tô tipo... Ah, eu tô... Ah, tá aqui extra 2 pênis Aí, acho que vai entrar Aí, 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 aí machucou Aí... Au! Tá? Oi 32 32? Fusão? 32 Não tem negócio desse? Pô, eu tenho uma armadura de... Na verdade, aço rubi Eu tenho um quarto de chance, né? Então, escolhe um número do D4 e rola aí Vai ser o número ruim Tá, então vai ser o 1 do D4 Eu vou rolar o D4, né? Na cara... 4, nice Pô, meu D4 é machinado hoje, velho Caralho Pegou 32 32 Nossa senhora prena Tem mais um, né? Não Não, acabou Infelizmente, acabou Sério? É, se ela tivesse com velocidade, aí tinha Aí, botia mais dois É É Tá incrédulo hoje Raul É pronto, velho Eu tô... Meu Deus do céu, velho Vi botar no liquidificador e sair Eu tô pronto a ser servido, velho Hum... Vamos fazer o seguinte, então, Galan Ah, você já tá? Vamos... Tá de novo É mistic... É vontade 20, você falou, né? Não, é vontade 20 mais gasto de pênis Mais os pênis Isso Porque você sempre esquece Eu esqueço que eu tenho pênis Então, vamos tentar mais uma vez velocidade com ela? Vão ser 5 de novo Vão ser 20... Nossa, mas 25 agora que eu tô... Ah, não, vai, 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 vai É vontade É vontade É vontade É vontade 25 5pm Certo? Vamos lá, então? Vão ser 25 pra congerar velocidade Na verdade Ah, 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 ah Que boa, até... Ah, eee... Nossa, eee... Na tampa... E tinha mais 3 Tinha mais 3, beleza Ah, perfeito Maravilhoso, maravilhoso Então tá Vontade na... Vontade na verdade... Velocidade depois da vontade na verdade E preço de digitação Vão aproveitar, né? Aproveitar Se você tá no escudo dele Se você bater nele Você toma dano Tem chance Não, mas peraí É que você tá agarrado Você não pode me atacar com o machado Porque o machado não é uma arma leve Ah, sim É, com os punhos É... 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 Não, beleza Perfeito Ah... Tinha um lance Que eu queria fazer o seguinte agora Vamos trocar, né? É, quer dizer Tá já com a laúd do... A folha dos pequeninos Que me confere mais 2 No bônus de atuação E nós vamos tentar Preço de digitação agora Preço de digitação precisa passar também Pelo teste de vontade dela Se você for usar a magia, sim Então fazer outra magia seria um problema Tá Hum... Tá Tudo bem Então eu acho que eu não vou fazer outra magia agora Velocidade Vai ser muito arriscado passar esse tester Não, se bem que vamos, né? Não estamos perdendo nada aqui Não estamos perdendo nada aqui Não vou cair mesmo Então vamos lá Eu tenho uma magia especial para esse caso 2PM vai acabar saindo por 5 também Deixa eu ver aqui Só deixa eu confirmar se vai ser por 5PM 1PM 2, 3, 4, 5 6, 7 7PM é muita coisa Não, não vai ser 7PM não Vai ser só 5PM 5PM que tá de novo Então também teste de 25 de vontade Para ver se eu consigo conjurar magia E depois eu tenho um teste de performance também Então vamos começar pela vontade Vou 2 com o teste 25 também Rapaz Ok, muito bom Temos um teste de performance agora Com mais 5 Para a gente conjurar uma magia Tem que dar quanto? Tem que dar... Tem que dar 15 mais A... Teste de atuação, na verdade Você quer dizer, né? É É performance Atuação, não? Não Atuação Performance é o nome do poder Ah, é porque Minha texto tá em inglês Agora que eu entendi Tem que dar 15 mais A quantidade de PMs da magia Então foram... Quantos que eu falei? Foram 5? Então tem que dar 20 agora Tem que dar 20 agora No teste de atuação Isso E eu tenho 13 mais 3 Mais 2 Então eu tenho mais 18 É isso Quantos PMs eu tenho? Agora você tem 3 3, verdade Então vamos lá Eu vou gastar um PM a mais então dela Eu quero fazer esse teste dobrado Tá bom Com o foco em ter isso Isso Eu vou rolar uma vez E vou rolar a segunda vez Se não passar Ah, a primeira vez passou Podia ter confiado em mim É isso Saiu Saiu a magia Qual magia? É Essa magia se chama Seta Infalível de Talud Ela foi aprimorada Pra causar 1D8 mais 1 Ela vai causar então 2D8 mais 4 No meu alvo Um alvo único Porque é somente uma lança Que cai do céu E o alvo É o Alexander Então é 2 E o 8 Mais O 15 Na testa do peixe E agora com a minha ação de movimento Vamos fazer ação de movimento agora Existe uma outra performance Ele bate Que agora vai ser 20 de dificuldade Mas Eu vou utilizar também Um PMzinho Da performance Pra atuação Pra rolar Performance É atuação Contra a CD 20 Eu vou rolar duas vezes Se a primeira sair bom Se a primeira não sair A gente tem a segunda Ok Eu e a Beldade Recuperamos 6 PM Muito bem E bate E acabou Eu tô tipo O cara agarrado É amordaçado Consegue fazer né É Muito bem Acabou a nossa segunda rodada Vamos pra mais uma Enquestra de torcida Eu vou buscar uma coisa Uma coisa Uma coisa Não sei Nem eu sei o que é Gente Não me perguntem Aproveitando que o dela Pode fazer a sua enquete dela Depois eu pergunto Não pode fazer Pode falar Se a Beldade erra o ataque No Qsad Mas ela usa O poder dela De quando ela erra um ataque O golpe de raspão Ele entra no Qsad Ou não entra no Qsad E aí o ataque dela Vem em mim mesmo assim Se ela errar por 5 Se ela errar por 5 Sim Então você pode fazer Cara já pensou Se você fizer ataque em mim E no Qsad Que delícia Pera como assim Porque se você errar o ataque No Qsad Entra o golpe de raspão nele Se você errar por 5 Ou mais entra em mim Imagina um golpe Acertar duas pessoas Isso seria sensacional Tá bom Tá bom Deixa o seu fim aqui Pra depois Pera aí gente Mas não Vocês podem votar na gente Não tem problema gente A gente é legal Pô se vocês votarem na gente Eu tenho um bônus legal aí Pra vocês galera Eu acho que depois do que a gente tem Seria muito injusto É nóis É nóis É a cabeça do Fluminense É a cabeça do Fluminense É a cabeça do Fluminense Não acredito Que é caráter Mas a gente ganhou um pontinho Por derrubar Jota Martins contribuiu com 500 bits Jota Martins aí ó Valeu velho O chat já tá gritando compra de votos A gente nunca disse que era ilegal Eu vou te dizer aqui que 500 bits compra 5 votos A gente ganhou de 24 a 18 24 bits a gente ainda ganha ali Muito bom Vamos lá Valcara Eu vou torcer por vocês Pra torcer ele pra gente na próxima Então tá um ponto de torcida né É capaz deles roubarem um da gente Agora dois Na verdade agora estão com três Esqueci de contabilizar o do down Ah não Não pera Vocês perderam um Vocês estão com um Calma Não vou roubar não Calma Tá um pra esse lado E tá um pro outro lado É isso Ah não É isso A gente perde um contra o level down Isso Isso É É A gente vai perder um agora Porque né É mas é real isso É deixa eu lembrar como é que é No começo do turno do roxo Ele vai ter o turno dele completo né Sim Neste momento Ninguém pode fazer nada com ele Que não seja uma finalização Certo É Bom Então eu vou Dar uma facada Imagina ele Segurando o anão assim Com a mão Ele vai jogar né Vou Ele vai levantar não vai Ele vai É Pegou Oxe Ô mas foi lindo Pera ele não foi crítico Foi 18 Tu acredita com 18 É acho que ele veio errado aqui Arma daga Arma daga Fica bonita E ela é maciça Ela é maçuda Nossa Ela tá mais dano E agora vamos ver o furtivo aqui Já foi 8 né Já foi 8 Já foi 8 Não precisa rolar o furtivo se não quiser também né É uma opção Dezenove O tal Tá de pé Não caiu Não Ainda não No seu tempo Anãozudo cara Ali ó Bloquinho Bom Eu vou gastar 2 PM E vou usar as fãs do Rio de novo Vai meu dada Se a vontade me derrubar ela pega nas suas próprias pontas Você caiu você perde ponta É assim que funciona Mas não vai pra eles né Vai Vai Ah troca E aí ué A gente tá na vantagem Não tem deny Troca Dá deny em mim Deny é ótimo O que eu soube Eu soube Esse cara me fez muita diferença O que eu soube Pô podia muito denar Pô me bate cara Me derruba Alexander Começou o seu turno Você não podia pagar 1 PM Porque você estava Você estava Caído Aí eu fico sem velocidade É isso? Você fica sem velocidade Tá Eu volto com quanto? Metade da vida E no chão Botar Metade da vida 65 Meu céu Abra com a provadora Tá Seguinte Mas A minha pergunta é O amedrontado E o apavorado Ainda tá Tá Ainda tá Quanto que eu preciso Pra levantar? Uma ação de movimento Ou se você for treinado Em acrobacia Você pode fazer uma acrobacia Se você tiver 20 20 ou 25 Eu não sou treinado Eu acho que é 20 Quase certeza que é 20 Quase certeza que é 20 Deixa eu só checar E eu posso Me andar Me arrastando? Sim Mas se o deslocamento É 1,5m Eu só vou ter Tipo literalmente Um quadradinho É Tá Então eu vou levantar É Eu vou ter que fazer isso Desculpa Eu não vou conseguir fazer nada Neste turno Não é o jeito Não tem Só que eu vou fazer o seguinte Com a minha ação de movimento Eu vou andar também Quer dizer Com a minha ação padrão Eu vou andar também Tá bom Eu vou me afastar Nada acontece O que? É na arte Nada acontece Ah Nada acontece? Eu sei que tem um poder Porque tem poder de guerreiro Que é Se o cara se afasta Ele toma ali uma Não Ele tá tranquilo Eu venho até aqui E eu chego No ombro do Q7 E falo Caralho Eu entendo Por que tu chora Toda arena Não tem E eu Viro pra ele De lado Eu tô apoiado nele Não dá Não dá Isso aí não dá Eu passo Beldade Faça um teste de reflexo Do Beldade Tá passada Não foi dessa vez Tomate aqui não Pode dali Eu? Sim Uau Até que Você alcança o Alessandro? Que coisa Sério? Tu me alcança? Não 6 metros não Sim Não mas Ela não pode se aproximar Voluntariamente dele 6 metros é Pra alma dela Pera é 6 ou é 4 e meio? É 4 e meio Não é 6 Não achei 4 e meio Não é 6 não Ah que susto Se é só certo o Q7 Aí tudo bem Que coisa né Tá bom Vai no Q7 então né Eu choro uma lágrima chorando Vamos lá Ah eu vou Opa O que? Fiquei no lugar errado Ok Foi Considere Esquece 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 Spoiler Spoiler Beleza Eu vou atacar Eu vou atacar Eu vou gastar Você vai atacar o Q7 Então Sim Eu vou atacar o Q7 Vou gastar 2 prêmios Pra acrescentar mais 8 Na verdade 1 prêmio só Porque minha arma é harmonizada É harmonizada É Pra usar Tem mais 8 no ataque É O homem endrotado pega contra o Q7 Também Sim Ela tem menos 5 Ah beleza Pra todos os testes Até porque o teste reflete automático Fechou Então Você tá Não Você tava com menos 1 né Tava com menos 2 Menos 2 Ah então tá Então 6 Isso mesmo Mais 6 Isso Exatamente Beleza Tá direto no dado mesmo Já tá os meus bônus Tudo mais né Sim Beleza Perfeito Vamos lá Meu dado Cadê Nossa Não Que essa é de 45 Crítico E 21 ainda Não Eu vou pôr ele pra cima Pronto 27 de dano No primeiro golpe É isso Ai Tomei Meia vida Vai Vai Faz de novo Esse cara Tô gostando Mais 8 no ataque Segundo golpe Tira mais um PMzinho aí Sim senhor Nossa Bateu aquele 30 Aquele 17 No dado Virou com 3 28 pega 28 pega Minha defesa tá 25 Nossa Zerou Zerou né Desceu Corta Solta o meu homem Solta o meu homem Parou com a palhaçada Sobrou uma ação de padrão E movimento né Você pode inclusive Tomar poção Tomar poção Muito bem Presta tudo pra tomar poção Sabe Tudo pra tomar poção Tô zerado Tira o apavorado A poção A poção Tira o apavorado Nossa Mano Que incrível Verdade Que incrível Pronto Eu vou mostrar meu truco Pode mostrar seu truco Esse aqui é o amuleto de Nimby Esse aqui é o de Tenebra Pra proteger meu anão Esse aqui é o de Valkyria Pra contar a companhia de vocês Mandinga né Mandinga tudo Tô bom Sensacional Tô bom Aí você pega a poção Usando sua ação de movimento E sua ação padrão Certo E ela Praticamente é uma poção De coragem né Que ela Tira o seu amedrontar Ação livre É o urro É o urro É muito bom Muito bem Raul Faça um teste de reflexo Nessa altura No campeonato Ah Só com 3 cara É bom que choveu Tomate em você Ó Eu tô com mais 3 no reflexo Só pra deixar bem claro Não que vai ajudar muito né Mas Não Tomou Pelo menos Eu já tenho um Dois pontinhos de vida Não é É Perdão Eu errei Já pensou se o Tomate fosse agora Um pouco mais forte Já já ele vira um D4 Não hoje né Tá com alguma coisa Dentro Vamos lá então Minha ação De Não adianta eu me mover longe Desses caras Não adianta Então a minha ação de movimento Primeiro Eu tenho que gastar um PM Pra manter Habilidade energizada Sim E aí a minha ação De movimento Vai ser gastar outro PM Pra conseguir Achei que você ia finalizar Achei que você ia finalizar O Q7 É Eles estão com quanto? Zero Inclusive Tá flanqueado Não Pera Mas ela não alcança Pra finalizar comigo Não Eu alcanço o Q7 Não Tá flanqueado O seu alcanço? Não Mas pra finalizar Tem que estar Do lado É Mas sim Não tem o bônus Mas você ainda tem Você faz o seu teste Você tem um bônus de mais dois Porque ele tem um marcador de nocaute Tá Pera E ele faz um teste do que? Do que ele quiser? Agora é o seguinte Você escolhe uma perícia Justifica ela pra mim E ele escolhe a dele Justifica ela pra mim Entendi Se eu fizer de novo Aí vocês não podem escolher a mesma Entendi Ah, verdade Eu não sei Eu tô com uma leve sensação Que se eu fizer isso não vai rolar A menos que eu possa fazer O foco em perícia Em performance Senhor dela Não Agora que virou teste de perícia Você vale tudo Puts Então fechou É isso mesmo Quer foco em perícia Quer Bônus pra rejogar Quer engenhosidade Quer Você tem PM, filho Vai Então Eu vou tentar finalizar ele Eu tenho um bônus De quanto? De dois De dois Tá Então vai ser uma perícia Com bônus de cinco Eu vou gastar um PM Pra fazer ele duas vezes Peste de atuação Peraí, peraí, peraí Porque Uhum Tem mais tensão Caralho Então eu vou tirar Os seus pontos de torcida Beleza Ok E você vai fazer um Você vai usar Como você vai usar a atuação Pra finalizar esse Seu problema Eu quero só falar Que música que eu vou tocar Se passar Não Você tem que me justificar Você fala Eu vou tocar uma música Humilhante Pra ele Me justifica aí Eu vou tocar uma música Em homenagem A minha rainha Qual música A gente descobre Seu passando teste Muito bem O que você faz Se defender da música dele Então Eu vou me defender Com iniciativa Porque eu quero Tapar os meus ouvidos Antes mesmo Que ele comece Muito bom Então Raul Desce de atuação Vamos jogar dois E escolher o mais forte O um foi Ainda bem Esse foi 20 Total Uhum E o próximo Foi 32 32 Dá pra passar Dá pra passar Vou gastar Vou gastar um PM Zinho aqui Da Especialista Tá E vamos de Desativa Putz grilo É Bateu o 14 Ali Eu achei que ia Mas na verdade Aham Os dados do Rovin Estão de parabéns Eles simulam Toda a tensão Dos dados real mesmo Porque eles realmente Rodam perto das coisas Raul Descreva sua finalização Eu puxo os dois Eu puxo o Alaúd Eu puxo Os dois Alaúd Eu puxo a folha dos pequeninos E as barbas Eu toco os dois ao mesmo tempo E eu tô tocando Tururum 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 Another one bites the dust Em homenagem A minha queen rainha E os acordes são suficientes Pra deixar os dois em prantos Uma performance terrível Que dói nos primeiros acordes Mas no segundo ela melhora Vitória Da dupla Diamantes Na terceira rodada Abrindo o placar Desta segunda etapa Da temporada 2022 Muito bem Muito bem Uff A treva Tá achando que o chat Tava certo É um metro e meio É isso aqui Só pra você Só pra você não ficar Só pra você não ficar Só pra você não ficar Vai ficar triste Um metro e meio Eu não gosto de ter passeado Um metro e meio É esses quadrados aqui Mas eu nunca vou roubar Na arena É isso Três metros São esses quadrados Aqui Quatro e meio São esses daqui Menos o O Alexandre Aquele Ela não pegava Não é por causa Da diagonal Ah tá Ah não Beleza Nossa foi Muito anime Me chamando aí Nossa foi Começou a play Pra caralho Muito bem Vamos pagar né Vamos pagar Senão o pessoal Fica triste Vamos pagar Senão o pessoal Fica chateado Falando em pagar Ah o pessoal Chegou sem saber Quem ganhou Pera aí Desfazendo O negócio Fica sempre bom Humilhar o Thiago Na mesa Caralho Mas ele não é mestre Ele precisa sentir Na dor E aí ele começa Aquele tweet dele De Ah o pessoal Podia passar de nível Mas não vão Entendeu Aí ele sente a dor Do jogador E aí ele põe a mão No coração Entendeu Essa é pelos meus Companheiros Do legado do ódio Muito bem Vamos pagar o pessoal Eu acho que a função Da Beldade na Arena É justificar Nerf no Guerreiro É justificar Nerf no Guerreiro Caraca Escolheu o resultado Quem ganhou Foi Raul Beldade Galera Tinha apostado Em peso em vocês Ninguém botava fé No Q7 Não sei porquê Eu não sei da onde Mas eu agradeço o apoio Gente Muito bem Muito bem Parabéns Recados finais Dos nossos vencedores De hoje Agradecer essa luta Né Nossa A Cats A Cats É nossa casa Tá frio Aqui Pois é né Adquiram seus amuletos Provado que funciona É Só faltou de Arsenal Só faltou de Arsenal Tá devendo isso Por isso que eu comecei apanhando Ah tá tudo bem É isso Eu devo total Assim Total não Mas eu agradeço demais Por aquela poção Porque ela foi Fertiza Nossa senhora Aquela poção foi Não podia ser coisa melhor Tipo Que presente Tinha foda Obrigada mesmo Com o presente Com o adocinador Sim Acho que eu nunca ganhei O presente Eu tô muito feliz Que bom Sensacional E finalmente Você se vingou De dançar Ainda não Ainda não Eu apanhei muito Cara Ainda não Nem caiu Verdade Inclusive Eu acho que é a primeira luta Esse ano Que você não caiu Só ativa Dela Eu arrisco dizer Que essa é a primeira luta Que eu não caí Tirando os combates de monstro Uau Que aí você não caiu Mas derrubou um aliado A gente não precisa falar disso aqui Mas é isso gente Muito obrigado Pela participação De Valkyrie inteira Obrigado dela Obrigado do maravilhoso Que destrói nosso coração E faz dançar Até o chão E obrigado Da verdade Pelos ataques Certeiros A nossa querida Dupla derrotada Os milhados Serão exaltados Vocês ainda estão No pario Seus recados finais Pô Foi por 3 de dano Esse foi o 3 de dano Essa doeu Essa doeu Foi foda Foi por 3 de dano Cara Assim O ataque fortemente Vai ser um pouquinho Melhor A história seriável Mas é isso É isso que torna A arena Tão legal Tá tudo muito Parelho E tal Foi bem disputado Foi muito O tempo todo Foi emocionante Foi uma partida muito legal Curtiu muito Agradecer a todo mundo Que veio e assistiu Quem confiou na gente Até o final Ainda teremos Teremos outras chances E lembrar Todo mundo Que na sexta Agora Tem Vanguarda E na terça Que vem Tem Legado do Ódio Então cola aí Transimestando Lembra Lembra de seguir o time No twitter Ah é O Legado 18 E Vanguarda 19 Lembra de seguir o time No twitter também Pra ver os últimos Twitters De pessoas Que ele Falou que ele Quer dar level E não vai dar Porque vai fazer Sofreio É isso Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Que eu faço pra caralho Perder o nosso Soundrunback Velho Perder o nosso Soundrunback É isso É Final Você pra caralho Eu adoro luta assim Que é pegado pra cacete Por mais que a gente Foi rápido Mas foi muito 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 intenso Pude aproveitar Pude sentir na pele O liquidificador Confira Confira Machuca Velho Meu Deus do céu O mais legal O mais legal Que o jogador de RPG Ele fala Não foi rapidinho Foi 1 hora e 15 Foi 2 horas e 15 Mas é porque A gente tá na tensão E cara Quando a Beaudade Quando a Beaudade Falou Vou usar o Athletics E ela colou do meu lado Eu falei Naquele momento Até o final Acho que eu respiro Umas 3 vezes Eu tava trancado Vou correr até ele ali Cheguei 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 Entendi Emocionalmente Eu não tô mais aí Cara eu ia até Quando foi eu Aterrorizar E me arrastando Eu ia falar dela Não vou levantar não Só vou me arrastando Até tipo O lado do tio É isso rapaziada Tô em Dragão do Espaço Faço esses três todos os dias Hoje eu tava jogando Wild and Ring Estamos fazendo As runzinhas de jogo A gente vai do new game Normal até o mais 7 Cada vez com uma build Diferente E É isso aí Fiquem ligados Em breve terem novidades Sobre RPGísticas E vai ser do cara Tudo bem Siga as redes sociais Leitura de Ambo Lembre de assinar A Dragão Brasil Se você quer fazer Essas Tractanas todas Se você quer Pegar esses poderes roubados Que você vê o Raul usando O Quecedio usando Você só consegue Eles assinando A Dragão Brasil São mais de 100 páginas De conteúdo De RPG Cultura nerd Muitas Coisinhas novas Para atormentar 20 Sempre Escritas pelo Safado ali embaixo Ali ó Aquele cidadão ali Que se faz de De bonzinho Mas aí quando ele vai Botar 20 monstros Contra os caras Ele fala Normal Pato normal Tranquilo Por mim Por muitas pessoas Muito incríveis Muito maravilhosas Então Assinando a Dragão Brasil Aí Vai ser Chegado no seu E-mail A revista com mais de 100 páginas Todas as últimas Quartas-feiras do mês A menos que vocês sejam Conselheiro Que aí você pode Assinar E receber um dia antes E palpitar Nas matérias E votar em coisas Coisas muito legais Como as distinções Que já saiu Na Dragão Brasil De julho Que eu esqueci o número 181 Isso Ele tem uma matéria Escrito para o seu Tiago Rosa Seu Rafael Desvalde Para as famigeradas Não Classes de prestígio De tormenta 20 Inclusive Thiago Tá no forno aí né Aquele material lá Tá no forno De extinções Até o final 3 Até o final 3 Todas as outras distinções E assim A gente nunca falou Que vão ser só aquelas Pois é Também tem isso né A gente se empolga né A gente não se ajuda O que que você faz Da meia noite a 6 Não é mesmo Thiago O que que você faz Da meia noite a 6 Muito bem Muito bem Lembrando que Amanhã Tem Legado ódio Que é o Thiago se vingando Da derrota dele aqui Descontando nos jogadores dele É Quarta-feira Não tem nada Não Quarta-feira tem sim Que não tem nada Quarta-feira não tem nada aqui Mas quarta-feira tem o que Tem espiral No canal do Mestre Pedroca Campanha oficial De Ordem Paranormal RPG Tem um elenco maravilhoso Que eu estou Muito Lisonjado De estar no meio dele Né Altas aulas de RP Ali Com o João Adate Com Galera Bastê Com o Monjinho Altos rolê Eita lá A Silvia e eu ali Eu tô lá sobrando Ali Tá tudo certo Mas tá Tô feliz Muito bem Quinta-feira tem o que? Tem fim dos tempos Às oito da noite Mas Primeiro Tem Supremo Tribunal Regreiro A partir do meio-dia Com o Thiago Rosa Rafael Desvaldi E Tio Para falar Dessas regrinhas Que vocês veem aqui Essas traquetanas Tudo Mais dois Menos cinco Mais três Duas ações de movimento Três padrão É isso aí É isso Basicamente Você chega lá Manda um e-mail pra gente Em programas Arroba Jamboeditora .com.br Pergunta Pode isso? Isso que o Antares fez na arena No dia tal Pode isso aí Aí você manda lá A pergunta Que a gente tenta responder Da melhor maneira possível Como o Thiago já disse Sexta-feira Tem um guarda Um guarda Mesinha de Mutantes Malfeitores Ó Só delícia Muito bem Quem é Que a gente vai dar raid Hoje O Pedro Tava jogando Menera O Pedro Está jogando Menera Verdade Vamos dar uma raid No Pedro E vocês E vocês vão chegar lá Falando Que É Não sei Eu não vou zoar No menera dele Não vou Deixa o menera quietinho É Não Não é Porque é mesa Com conteúdo pago Patrocinado E tal Vamos chegar lá Bonitinho Gostosinho Vamos chegar lá Vamos lá Chegar na educação Ali Na casa dos outros Sem botar o pé na mesa Tá Tira o sapato Pra entrar Tá bom Perguntas Pode pegar água Tá 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 bom Tá bom Então muito obrigado Pela Presença Deste chat Maravilhoso Desses meus Votantes Dos meus Tomateiros Favoritos Nós nos vemos Semana que vem Na Arena De Bocária Até mais Tchau 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 Tchau